MÚSICA MÚSICA De vestido colado, ela quer dançar É atração do baile, todo mundo quer dançar Não liga pro que dizem, ela quer rebolar Filha de barcozinho, mexendo a rabeta De vestido colado, tá pronta pra dançar É atração do baile, todo mundo quer dançar Não liga pro que dizem, ela quer rebolar Filha de barcozinho, mexendo a rabeta De vestido colado, tá pronta pra causar É atração do baile, todo mundo quer dançar Não liga pro que dizem, ela quer rebolar Filha de barcozinho, mexendo a rabeta É se sobe, que que pina, essa mina é um terror Quando ela traçar, o baile parecerou Alguém é atração do baile, todo mundo quer dançar Adora o paredão, é a rainha da rodinha De vestido colado, tá pronta pra causar É atração do baile, todo mundo quer dançar Não liga pro que dizem, ela quer rebolar Filha de barcozinho, mexendo a rabeta De vestido colado, tá pronta pra causar Não liga pro que dizem, ela quer rebolar Filha de barcozinho, mexendo a rabeta Toca aí, entre no paredão Paredão de Galipieiro, paredão Roberto Filho Albinê da Subama, é condicionador, eu faço em viagem Bora meu parceiro Arnaldo de Fortaleza, tá comigo Nosso anjo Antônio Diva, agora meu parceiro Gabriel, tá comigo Extra Filha de barcozinho, mexendo a rabeta E o batera que não para Eu montei uma bandinha Eu canto com a fó A banda é porroceira e o cantor que tem gogó Com a xé na cara Sampona de chacada que tá Calango, tango, batera que não para Vai respeitar, vai Eu disse, ei, doidinho Docei na bandinha que o swing Tá no swing, aqui nós não sai de linha Ei, doidinho Docei na bandinha que o swing Tá no swing, aqui nós não sai de linha Mas ei, ei, doidinho Docei na bandinha que o swing Tá no swing, aqui nós não sai de linha Ei, doidinho Docei na bandinha que o swing Tá no swing, aqui nós não sai de linha Toca aí Paredão dos manos Paredão da missão Do Quixada tá comigo Mateus Frius e Maticínio de Fortaleza Olha que eu montei uma bandinha Que é pra tocar porra A banda é porroceria e o cantor que tem gogó Com a xé na cara Sampona de chacada que tá Calango, tango, batera que não para Eu montei uma bandinha Que é pra tocar porra A banda é porroceria e o cantor que tem gogó Com a xé na cara Sampona de chacada que tá Calango, tango, batera que não para A diferença é só Eu disse Ei, doidinho Docei na bandinha que o swing Tá no swing, aqui nós não sai de linha Ei, doidinho Docei na bandinha que o swing Tá no swing, aqui nós não sai de linha Chorai de loucete Paredão Riacho Verde, MT Multimarca É condicionadora, faz ombriagem Vai ter um parceiro Arnaldo de Fortaleza, tá comigo Estrada de tsunami, emite rugações Bora ver o padrão Kaique Divulgação de borriagem Vá, vá, fita, pedra branca A diferença é só Grava já e no mix Assim FLEC CEDES FLEC CEDES São João na roça Eu sei que a Norrinha gosta Vai se preparando Eu vou levar a cair pirócia São João na roça Eu sei que a Norrinha gosta Vai se preparando Eu vou levar a cair pirócia Ligar o baredão Que o bagulho vai escitar Com o borró do stop A putaria vai rolar Ligar o baredão Que a festa vai escitar Com o borró do stop A putaria vai rolar Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda Balançar Alçando a sanfona Ela mexe a raba sem parar Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda Balançar Alçando a sanfona E mexe a bunda Sem parar Merca, tio R Santos MT Multimar Com o pitário Tio Pedra FLEC CEDES FLEC CEDES Ligar o baredão Ligar o baredão Que o bagulho vai escitar Com o borró do stop A putaria vai rolar Ligar o baredão O café Vai escitar Com o borró do stop A putaria vai rolar Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda Balançar Alçando a sanfona E ela mexe Vem com a bunda Vem com a bunda Balançar Alçando a sanfona E mexe a rama Sem parar Churrascaria Domemilha Do Ivape Caem de rugações Estrada de sul Não tá comigo De ouro De rugações É condicionadora Faz embreagem Bora meu parceiro Arnaldo de Fortaleza Tá comigo Clemerson Bora de ver a cara Tá comigo Em mim do paredão E do paredão Forró do stop É horrível Estoura aí meu patrão RK Poxa de bombaça Bora cair Meu parceiro Assim É que se diz É que se diz Vem com a bunda Novinha Pistolada Nela Vem com a bunda Novinha Pistolada Vai vai Vem com a bunda Novinha Pistolada Nela É que se diz É que se diz Vem com a bunda E pé demais Joga a mão No joelho Se abaixa e pede Novinha Saliente E vem Moça Como se faz Joga a mão No joelho E vai Moça Só Vem com a bunda E pé demais Joga a mão No joelho Se abaixa e pede Pó Novinha Saliente E vem Moça A bunda E pó Joga a mão no joelho Vem Simora Já vai, já é o meio, já é o som Barbearia Clube 12 e a Limposta na Cuiaba Oi vem com a bunda, novinha, pistolada nela Oi vem com a bunda, novinha, pistolada, vai, vai Oi vem com a bunda, novinha, pistolada nela Oi vem com a bunda, novinha E a sovinha, sovinha que vem com a bunda e pede mais Jogar a mão no joelho, se abaixa e bunda pra trás A sovinha, sovinha, saliente, vem com a bunda pra trás Abaixa de joelho, se abaixa e pede mais Mas a sovinha, saliente, se abaixa e pede mais A sovinha, saliente, vem com a bunda pra trás Jogar a mão no joelho, se abaixa e pede mais Churrascaria do Nimpi do Ipap Bora meu patrão, região do paredão, tá comigo Recondicionador pra fazer viagem Casa amarela, seu novo ponto, que chatear Estoura em renascimento Jogar a divulgação, sempre divulgações Olha que o médio falou, que grave explodiu Que swing na forra do faredão do Brasil Agora chegou, só quem tava faltando Pegada é diferente, o sorriso não tô gostando Agora eu vou mostrar um pouco da pancada E sentir o balanço da samba na destacada E tocar no topo, agora tu vai ver Com meu batera pode botar pra descer Black CDs Aqui o forró não para, agora tu vai ver Sem ligar no swing que meu paixão vai fazer Se a galera gostou, pegada no piseiro E pra completar eu vou chamar meus abomeiros Mas que swing é esse, tá brincada E tá medido, que bandia, swingada Que swing é esse, sente a pancada E tá medido, que bandia Mas que swing é esse, pallca E tá medido, que bandia, swingada Swing é esse, sente a pancada Eita menino, quem mande isso em casa? Ora meu pato, o clé que é sujo, de jacarado que chatear Churrascareia, eu tá subado, eu tá comigo Faredão, poxa, pessoa, MT multimarca Leque-se Deus, leque-se Deus Olha que o médio falou O gajo, isso aí, que tá surrado Faredão, não nasceu, agora chegou Só quem tava faltando Pregada é diferente, eu sou, vocês não tão gostando Agora eu vou mostrar, um pouco da pancada E sentir o balanço da zampona de chacada Se toca, doutor, agora tu vai ver Junto com meu bateira, pode bota pra descer E aqui o forró não para Agora tu vai ver esse liga do zoom Que que meu macho vai fazer A galera gostou, pegada no piceiro E pra completar eu vou chamar meus abumos Assim, assim, swing é esse Eita, menino que bandinha swingada Swing é esse, sente a pancada Eita, menino que bandinha Eita, menino que bandinha swingada Eita, menino que bandinha swingada Swing é esse, sente a pancada Eita, menino que bandinha swingada Grava Jair o Bia Matheus Rios e Laticínio de Fortaleza GG, gerador de boa viagem Clínica São Marcos Pinto, Sardinha, Tio Penta É condicionador, rapaz e ideais Jorna, meu parceiro Arnaldo de Fortaleza O mais novo Ponte que já dá Casa Manela Show Tá comigo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri